Olá, amigos! Hoje falarei sobre uma construção inusitada que nasceu na África. Ela permite produzir água gratuitamente em regiões quase desérticas, sendo, portanto, uma solução ideal para democratizar o acesso à água em regiões remotas. O princípio é simples, reter a umidade do ar ambiente. Mas primeiro, vamos descobrir mais sobre esta primeira construção em comum. Esta estrutura está localizada no sul da Etiópia, na aldeia de Dorzé. Não é um edifício ritual, embora sua importância possa sê-lo. E por um bom motivo, esta estrutura dá à vila água limpa à vontade. E o mais importante, gratuitamente. Nas condições climáticas próprias desta região, não é uma questão de mera conveniência em aldeias como esta. Existem milhões de poços na África, onde meninas e mulheres costumam buscar água. E, em média, leva muito tempo, quase seis horas por dia. Por isso, uma caixa d'água deste tipo é uma verdadeira mudança para a população local. Mas como funciona esta estrutura? E como isso mudou a vida das populações africanas? Você vai ver tudo neste vídeo. Segundo a Unicef, cerca de um bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável todos os dias. Milhares de crianças pequenas sofrem de doenças ligadas à falta de higiene e à falta de água, que podem levar a danos irreversíveis à saúde ou até à morte. Infelizmente, a organização estima que, em 2030, bilhões de pessoas serão privadas de água potável se as coisas não progredirem quatro vezes mais rápido do que hoje. É urgente, especialmente nos países em desenvolvimento. Um dos que tentam resolver este problema é o projeto ítalo-americano Varka Water, que está construindo torres na África para coletar água da chuva e do nevoeiro. O arquiteto italiano Arturo Vittori e sua equipe imaginaram um conceito que lembra o de uma obra de arte contemporânea. Para além do design moderno, a missão que se propõe é fornecer água potável e instalações sanitárias. Para atingir esse objetivo, eles querem construir a infraestrutura necessária, mas também fornecer treinamento técnico para construção, operação e manutenção. O desafio é formar a população local para torná-la independente, mas também para gerações futuras. Este projeto é uma solução de engenharia pensada e projetada para produzir água. Uma malha leve de nylon e fibra de polipropileno é anexada à estrutura de bambu. Graças ao resfriamento rápido ao interdecer, enquanto o ar permanece quente, isso cria um efeito de orvalho. Assim, a malha torna-se um arcabouço para a água resultante da condensação do ar. A água captada flui, então, sob o efeito da gravidade, para um reservatório localizado na base da estrutura, evitando que a água evapore. Para acessar a água diretamente, uma torneira de saída no tanque permite que você use. Para melhorar a economia da água, a parte inferior da estrutura é protegida por uma tenda não transparente. Você deve saber que uma única estrutura desta pode produzir de 80 a 100 litros de água por dia. Essa água daria apenas meio dia para um europeu e apenas um quarto de dia para um residente nos Estados Unidos. Mas para a população local, é uma verdadeira dádiva de Deus, que lhes traz segurança e conforto. Além disso, é improvável que esta estrutura voe ou quebre com o vento. Uma boa notícia para os dias de mau tempo. E não é à toa que o bambu é conhecido por sua resistência e grande flexibilidade, o que lhe confere uma grande resistência às condições climáticas. Outra vantagem, ele não precisa de eletricidade. Da mesma forma, a manutenção da estrutura pode ser feita pelos moradores locais com ferramentas manuais. É um projeto viável devido ao seu preço acessível, o que tornaria este modelo atrativo para muitas regiões desérticas. Esta construção custa entre 500 e 1000 dólares e requer apenas uma equipe de 6 a 10 pessoas para montá-la em um dia. Ela tem apenas um grande inconveniente, não gera lucro, por isso o projeto de produção de água só funciona graças a doações. No entanto, o custo desta construção varia conforme a adaptação às condições e necessidades da aldeia onde está instalada. Nem sempre imaginamos, mas em alguns países africanos, a umidade é muito maior do que a Europa. É, portanto, ideal para explorar o clima natural. Além disso, os engenheiros estão constantemente experimentando novas formas para tentar estender o período de formação do ponto de orvalho. A forma da estrutura não foi escolhida apenas por razões de eficiência. Na cultura das tribos da África, Varca é o nome de uma árvore, considerada sagrada, sob a qual os membros da comunidade se reúnem. Este é o local de encontro para discutir ou orar. E os idealizadores do projeto quiseram homenagear a tradição, não apenas adotando o nome. E não é à toa que cada uma dessas construções é projetada para ser o centro da vila. Propondo-se a extrair da genialidade dos seres vivos uma fonte de inovação sustentável. Observando e reproduzindo as propriedades essenciais de um ou mais sistemas biológicos, a fim de desenvolver formas, materiais e processos inovadores e sustentáveis. Neste sentido, o nome Varca adequa-se perfeitamente a esta árvore natural, que traz água e frescura aos ambientes, assim como sombra. Podemos nos encontrar lá para resolver os problemas da tribo e pensar em um futuro melhor. Os iniciadores deste projeto não param por aí e decidiram aplicar seu conceito a uma vila inteira. Foi assim que surgiu o projeto Village Varca, construído em Camarões para a tribo dos Pigmeus. Eles construíram nada menos que sete casas Varca, inspiradas nas habitações vernaculares da região. Construídos com materiais naturais e locais, eles usaram técnicas de construção antigas, usando terra, água, pedra, madeira e fibras naturais. As fibras são feitas usando métodos tradicionais de bambu e outros materiais trabalhados. Para além deste respeito, a utilização dos recursos locais oferecem também um maior nível de higiene e conforto. Para o abastecimento de água, a construção de duas torres como fonte alternativa de água possibilitou o abastecimento da comunidade. Assim, a aldeia beneficia de água potável para o consumo pessoal, mas também de um melhor nível de higiene. E isso poupando tempo. Antes, era preciso buscar água por meia hora, correndo o risco de cair em um rio com crocodilos. No entanto, as questões de saneamento e higiene ao ar livre continuam sendo um problema significativo. Para aliviar parte deste problema, a Varca Sanitation fornece banheiros de compostagem que funcionam sem água ou energia, enquanto o Jardim Varca usa materiais compostos como fertilizante natural. Além disso, a água produzida poderia ser utilizada no sistema de irrigação da usina, abastecendo a vila com alimentos frescos diariamente. Se esse tipo de aldeia se espalhasse pelo continente africano, permitiria uma melhoria considerável da qualidade de vida de pelo menos um bilhão de pessoas. As mulheres teriam um tempo para suas famílias e as crianças poderiam crescer com mais saúde e ir à escola. Embora exista há anos e resolva um grande problema, que é o caso da água potável, a Vark Water ainda não está instalada em todo lado, por falta de financiamento. Ela poderia revolucionar o acesso à água potável em muitas áreas rurais. Se você gostou do tema, não hesite em curtir o vídeo. Para assistir outros vídeos do mesmo gênero, se inscreva no canal e, acima de tudo, deixe uma sugestão para os nossos próximos tópicos. Ative também o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver o nosso próximo vídeo e nos encontraremos muito em breve aqui, no Atec PT. Ative também o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver o nosso próximo vídeo. Ative também o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver o nosso próximo vídeo. Ative também o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver o nosso próximo vídeo. Ative também o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver o nosso próximo vídeo.